Olá, caranguejo ou câncer, o meu nome é Ágata e esta é a leitura de Tarot e de Astrologia, ou de Astrologia e de Tarot, para o mês de setembro de 2018, é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada ou serviços de coaching para qualquer área da sua vida, amor, dinheiro, trabalho, algo aqui fora, por favor escreva para duniazada.com e eu tenho todo o gosto de trabalhar consigo, nós vamos então começar com a parte de Astrologia, vamos começar com a parte de Astrologia, caranguejo, e como é que vai ser o mês de setembro de 2018? Para si, astrologicamente falando, a lua nova, a 17 graus de virgem, vai dar-se a 9 de setembro de 2018, no seu caso, em particular, caranguejo, esta lua nova vai acontecer na casa 3 e vai estar oposta. a Neptuno em peixes, na casa 9. Então é assim, isto pode haver aqui muitas mensagens, que você pode estar a receber, mensagens talvez podem estar conectadas com o trabalho, mas não necessariamente, mas está a receber aqui, vai receber uma quantidade imensa de mensagens, que podem ser de alguma maneira confusas, porque esta lua nação vai estar oposta, a Neptuno e Neptuno confunde, e podem até não ser muito claras, não é? Pode haver aqui algum género de nível de confusão, e a confusão pode vir, por exemplo, de algo conectado com estudos, com, por exemplo, a entrada na universidade, com estudos superiores, ou pode estar conectada com algum caso que esteja em tribunal, caranguejo ou câncer. É assim, você pode receber mensagens, estas mensagens estão conectadas com algum género de caso que está em tribunal, mas as coisas não são claras, e você tem aqui uma necessidade muito grande que as coisas sejam claras. Isto pode ser algo, uma formação que você esteja a fazer, por exemplo, uma formação, pode ser a trabalho, você é obrigada ou obrigada a fazer, mas as coisas não são claras. A formação, há aqui um professor, ou uma professora que não torna as coisas lá muito claras, e você está um bocadinho a patinar, digamos. Ou pode ser uma formação que você decide fazer, porque quer, mas é algo, é assim, para alguns pode ser algo que você pode usar depois no trabalho, pode pôr no currículo, para outros é uma formação que você quer fazer porque lhe apetece, porque, por exemplo, quer aprender uma nova língua, imagino que lhe apetece, vou aprender alemão, porque sim. Então vai aprender alemão e depois você descobre que o professor é mesmo alemão e não fala uma palavra de português. Por exemplo, e aí fica, o professor é confuso, ou o professor é confusa e você não entende nada. Para outros ainda, isto pode ser um novo carro, você pode ter aqui um novo meio de transporte, se ter aqui um novo meio de transporte, e pode até decidir ir e comprá-lo ao estrangeiro, mas há aqui confusões, pode ser confusões a nível de papelada, mas também pode ser que você esteja a ser vendido gado por ebro, portanto também tem que ter cuidado relativamente ao seu carro, gêmeos, perdão, caranguejo ou câncer, porque se calhar tenha cuidado se for comprar algum carro, ok? Porque, sobretudo se o comprar no estrangeiro, ok? Ou se o comprar através da internet, também pode ser isso. Porque também há aqui a possibilidade de decepção, de ser enganada ou enganada. Deus queira que não, mas há essa possibilidade. Mais, isto pode ser mais. Isto também é a mudança, novos vizinhos, você pode ter aqui novos vizinhos, pode ter aqui um vizinho novo, pode até ser estrangeiro, que é um vizinho assim um bocadinho confuso. Pode ser um vizinho assim um bocadinho picuinhas, mas por outro lado também é um bocadinho confuso este vizinho. Vizinho ou vizinha? Mais. Ou você pode mudar-se para uma nova vizinhança, e há aqui vizinhos que são estrangeiros ou que são confusos, ou pode haver aqui um vizinho que tem problemas a nível mental, Deus queira que não, mas também pode ser. Mais ainda. Casa 3 também está conectada com irmãos. Portanto, é um novo começo na vida do seu irmão ou da sua irmã. Isto pode ser a qualquer nível, por exemplo. Imagino que ele ou ela tem um filho, ou ele ou ela divorcia-se, e avança para tribunal para definir o poder parental, e você é meramente a testemunha daquilo que está a acontecer na vida do seu irmão, do seu irmão ou da sua irmã, eu diria que é mais irmã, cranguejo ou câncer. O seu irmão ou a sua irmã pode colocar alguma coisa em tribunal, ou pode ter algo a decorrer em tribunal, e você é testemunha disso. Também pode ser. Ou, como eu já disse, pode ser meramente o facto de você estar a receber muitas mensagens da sua universidade, da sua escola, de um professor. Mensagens, perdão, que podem ser assim um bocadinho confusas. Depois, a lua cheia, que acontece a 25 de setembro de 2018, vai dar-se a 2 graus do signo de carneiro ou áris. No seu caso em particular, caranguejo ou câncer, esta lua cheia vai acontecer na casa 10. Esta lua cheia é um bocadinho difícil, porque vai estar em quadratura exata com Saturno e Vesta a 2 graus de Capricórnio na casa 7. Portanto, para alguns isto pode ser aqui um divórcio. Mas se é um divórcio, é uma coisa que já estava a decorrer há bastante tempo. Não é uma coisa que cai do céu. Para outros, isto é uma finalização, uma culminação conectada com a sua carreira, o seu trabalho, que de alguma maneira afeta o seu esposo à sua esposa. Que de alguma maneira vai fazer com que o seu esposo ou a sua esposa, parceira ou parceira, tenha mais responsabilidades na vida dele ou dela. Imagine que você perde o intrigue. Deus queira que não. Caranguejo ou câncer. De repente, todo o peso de ganhar dinheiro, por exemplo, é colocado sob os ombros do seu namorado ou namorada, parceira ou parceira, esposa ou esposa. Isto pode ser também o contrário. Você pode ter aqui um novo emprego ou continua no mesmo emprego, mas assina um novo contrato. Mas este contrato pode trazer maiores responsabilidades. Você pode até ser promovido ou promovida, mas há aqui novas responsabilidades. No contrato são colocadas novas responsabilidades. Para outros, como eu disse, pode ser um divórcio, pode ser aqui uma mudança no seu estado civil, por exemplo. É uma mudança que traz maiores responsabilidades. A mudança, por exemplo, mudança do seu estado civil pode ser de repente você é divorciada ou divorciada, mas também pode ser o contrário. Você pode casar-se, vocês podem viver juntos, podem mudar para uma nova casa, então há mais responsabilidades porque acabou de se casar, porque se calhar está aqui e tem que pagar uma renda ou tem que pagar a casa ou o banco. Há mais responsabilidades porque você se casou. Ok? Portanto, há aqui muitas formas de ler esta alunação. Isto também pode ser algo conectado com o chefe. Pode haver um chefe que se vai embora e dificulta as coisas porque este chefe se vai embora e você de repente tem mais responsabilidades, tem que fazer mais coisas e isso vai fazer com que o seu esposo ou a sua esposa na sua casa tenha que lidar com as responsabilidades de casa, nomeadamente não só de casa mas também dos filhos porque há um chefe que se foi embora e agora você quer engajar o câncer tem que lidar com mais coisas ou há um novo chefe. Este novo chefe é uma besta Deus queira que não e você tem dificuldades em lidar com esta pessoa. Também pode ser alguém da sua família uma figura de autoridade da sua família que se reforma o que vai de alguma maneira trazer mais responsabilidades para o seu esposo ou a sua esposa. Imagino que o seu pai se reforma. pode ser que ele ou ela passe mais tempo na sua casa e o seu marido ou a sua esposa não vai gostar muito disso. Não é? Não pode ser isso. Mas é uma responsabilidade sagrada digamos e tem que lidar com essa responsabilidade. Depois agora vamos para a parte de tarot vamos para a parte de tarot vamos para a leitura de tarot cranguejo alcança e eu vou usar o tarot para a leitura de 10 cartas em que eu vou usar a cruz céltica e para uma carta de conselho vou usar o Oracle of Visions do Kiro Marquetti e vou-lhe pedir para escolher apenas um só um destes lápis ok? Uma destas cores e depois no fim da leitura eu vou-lhe dizer o significado mas escolha só um apenas um então pode escolher entre rosa cor de rosa qual é que é este? cor de laranja e azul pálido ok? rosa cor de laranja ou azul pálido e depois no fim eu digo-lhe qual é o significado muito bem vamos começar caranguejo alcança com a leitura com o conselho qual é o conselho para si para o mês de setembro de 2018 o conselho para si vamos tirar esta carta vamos já ver qual é que é não é interessante temos aqui o 9 esta carta está conectada com com a força porque está aqui outras cartas de taru aqui atrás porque o Kiro Marquetti fez vários baralhos incluindo vários baralhos de taru e ele pôs aqui nesta carta em particular três cartas representando a carta a força portanto ter força e ter equilíbrio o conselho para si caranguejo aos gêmeos para o mês de setembro de 2018 seria tenha força interior e exterior e mantenha o equilíbrio interior e exterior ou seja a força para alguém seja o suporte para alguém que vai precisar de si da sua força mas eu já vou ler ali do coiso do livrinho para alguns isto aqui a leitura de taru pode ser mais relevante enquanto a leitura da astrologia pode ser mais relevante ok? isto vai depender de caso para caso vamos então ver como é que vai ser o mês de setembro de 2018 para o signo de caranguejo ou câncer setembro, setembro, setembro caranguejo setembro, setembro, setembro de 2018 setembro de 2018 vamos cortar 1 2 3 então 1 já dizia se aparecesse a força 2 3 4 5 6 7 8 9 10 muito bem vamos ver quantos arcanos maiores é que você tem caranguejos ou câncer e aqui há alguns aqui vários arcanos maiores tem 1 2 3 4 tenho 4 de caranguejos maiores não apareceu a força interessante ok interessante eu vou ler aqui a carta do conselho primeiro que é o número 9 vou ler do livrinho número 9 qual é o conselho para si? suporte e suportar o peso dos outros esta carta representa a oferta a oferta da força e da assistência e bearing bearing a burden ou oferecer ou ter o fardo ou se suportar o fardo de outras pessoas dar suporte pode tomar muitas formas suporte moral emocional físico e financeiro muito bem você pode oferecer o ombro para chorar ou ouvir as dificuldades de uma pessoa portanto esta pessoa está aqui a oferecer os seus ombros e em cima dos ombros há uma rapariga que está aqui a fazer uma performance artística ele eleva e permite que todo o foco se concentre nela e a sua identidade está escondida portanto ele dá uma contribuição anónima embora o esforço e o gesto seja nobre há alturas em que nós devemos sair das sombras e ser reconhecidos pelas nossas contribuições você não tem não tem de ser sempre aquela pessoa que fica anónima e que fica nas sombras além disso tenha cuidado para não permitir que certas pessoas tomem vantagem da sua generosidade portanto o conselho para alguns pode ser seja o suporte seja o suporte de alguém isto a qualquer nível qualquer nível físico financeiro emocional para outro lado para outros o conselho pode ser permita que as outras pessoas brilhem e você ajuda outra pessoa a brilhar e para outros ainda o conselho pode ser não deixe que ninguém se aproveite de si e da sua boa vontade ok portanto isto o conselho vai depender de caso para caso isto também parece-me ser uma mensagem que a Rangueja alcança parece-me também ser uma mensagem que este mês de setembro de 2018 é capaz é possível que você seja o suporte de alguém ou seja seja a força de alguém e providencia ajuda a alguém depois o tema vamos para a leitura de Tarot o tema central é representado aqui pelo 5 de Pentáculos o 5 de Pentáculos fala de falta de amor próprio portanto é assim para alguns você se calhar está a deixar que tomem vantagem sobre si que se aproveitem de si da sua boa vontade porque você pode não ter muita autoconfiança pode não ter muito amor próprio e talvez este mês de setembro de 2018 tenha de enfrentar o facto de você se deixar aproveitar pelas outras pessoas de você estar sempre nas sombras e talvez para alguns haja aqui a necessidade de encarar essa parte da sua proximidade e deixar de se comportar desta maneira ok para outros ainda isto pode ser alguém no seu meio ambiente que não tem muito amor próprio que está a ter dificuldades financeiras e você decide ajudá-lo ou ajudá-la portanto há alguém que não acredita muito nele ou nela e você pode até achar que ele ou ela é uma pessoa muito talentosa mas esta pessoa não acredita nele ou nela e você decide ajudá-lo por exemplo a nível emocional ouvindo o que ele ou ela tem para dizer para outros ainda isto pode ser ajudar esta pessoa a nível financeiro pode haver aqui dificuldades alguém pode ter dificuldades e alguém pode e você precisa de ajudar alguém a nível financeiro eu ainda estou a pensar outra coisa estou a pensar que talvez até pode ser você que tenha dificuldades a nível financeiro e o conselho aqui seria tenha força interior e talvez permita que outras pessoas o ajudem ou ajudem em si ok isto também pode ser o conselho pode ser permite que alguém permita que alguém o ajude ou ajuda ou ajuda a si se você estiver a ter dificuldades emocionais ou ter dificuldades a nível financeiro mas eu até agora isto parece-me mais você estar a ajudar alguém aquilo que ainda não é visível é representado pelo irmita cranguejo ou câncer o irmita está conectado interessante com o signo de virgem e no seu caso em particular virgem a lunação de virgem vai dar-se na casa 3 a casa 3 está conectado com irmãos e vizinhos portanto pode ser que você esteja a ajudar um vizinho ou uma vizinha que esteja a ter dificuldades uma pessoa que seja mais velha pode ser que você esteja a ajudar o seu irmão ou sua irmã é alguém mais velho ou ou é alguém mais velho ou alguém que é solitário alguém que está muito sozinho que se sente muito sozinho portanto você pode estar a ajudar alguém que se sente muito sozinho ou que é velhote e que não tem a capacidade de se ajudar a ele mesmo ou ela mesma estou a pensar que é isto pois a base da questão nós temos aqui o 4 de paus o 4 de paus está conectado com família também com sucesso com celebração com uma festa eu estou a pensar que é mais família e estou a pensar que também pode ser primos um primo mais velho casa 3 você que quer engajar o câncer poderá ajudar por exemplo alguém da sua família que está a passar dificuldades pode ser financeiras pode ser dificuldades emocionais pode ser uma pessoa que esteja que se sinta muito sozinha pode ser alguém familiar pode ser um primo um irmão uma irmã pode ser quase também um vizinho mas que vive ou um familiar que vive na sua vizinhança ou um vizinho ou uma vizinha que quer quase como família porque você viveu com esta pessoa a vida inteira ou conheceu esta pessoa a vida inteira eu acho que é alguém da sua família agora o passado influenciou o presente e o futuro vamos à roda da fortuna houve aqui uma grande mudança há relativamente pouco tempo há cerca de 3 meses e eu volto a pensar talvez tenha sido uma mudança sua que vai permitir com que você ajude alguém que está a passar dificuldades ou se é você que é engajar o câncer que está a passar dificuldades e que se sente muito sozinho foi porque houve uma grande mudança há relativamente pouco tempo 2, 3 meses houve uma mudança na sua vida você pode ter perdido o emprego Deus queira que não pode ter havido aqui um corte no emprego Deus queira que não um corte salarial pode ter havido aqui um divórcio uma grande mudança que o afetou ou a afetou a nível emocional pode ter perdido alguém Deus queira que não mas ou que afetou a sua autoestima ou o dinheiro que você ganha portanto isto também se pode como eu disse ou se refere a outra pessoa pode também referir-se a si e você sente-se muito sozinho ou sozinha e pode haver alguém da sua família que o vai ajudar de alguma maneira ou vai ajudá-la ou é você que ajuda ou é você que é ajudado aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer nós temos a rainha de copas que é uma carta que o representa ela representa a si caranguejo a rainha de copas representa como é uma leitura muito geral um homem e uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 e o signo de água caranguejo ou câncer como você escorpião ou peixes eu acho que é você a rainha de copas é uma pessoa muito generosa com muito amor para dar portanto eu acho que para a maioria isto é capaz de ser você a ajudar alguém durante o mês de setembro de 2018 você é uma pessoa generosa é isso que está na sua mente o desejo de ajudar alguém incondicionalmente sem o julgar você quer ajudar alguém e eu diria que é alguém da sua família alguém que se sente muito sozinho ou sozinha é este o seu desejo claro que para outros pode ser você estar a ser ajudada ou ajudado por alguém da sua família por alguém maternal alguém até mais velho do que você pode ser a sua mãe a sua avó pode ser a mãe pai avô avó pode até ser sogra uma pessoa com quem você se dá é uma pessoa que o ama ou a ama incondicionalmente alguém que tem muito amor por si bem o futuro próximo pode ser mais ou menos à volta de duas semanas temos aqui o Yorofante que é um arcano maior e que representa que está conectado o signo de touro é assim o Yorofante ou o Papa está conectado com grandes organizações grandes empresas com tudo aquilo que é ortodoxo com tudo aquilo que é convencional portanto isto pode ser só sem necessitar de ajuda pode até ter a ajuda de alguém que é da sua família que contacta as instituições necessárias que o podem ajudar ou que a podem ajudar até para obter por exemplo algum género de subsídio isto pode também ser problemas com o banco porque o Yorofante também está conectado com grandes instituições financeiras banco portanto imagine que você perdeu o emprego Deus queira que não ou houve alguém da sua família que perdeu o emprego e agora vocês têm que estar a pagar o empréstimo da casa ao banco não há dinheiro suficiente para comer e para pagar e para pagar o empréstimo pode haver alguém da sua família que o ajuda até a nível financeiro mas que também o ajuda a falar com o banco e a recompor o empréstimo por exemplo a recompor a como é que se diz a renegociar há aqui uma renegociação de algum género de algum tipo com um banco por exemplo com alguma grande instituição e isto é alguém que o ajuda a fazer isto ou é você que ajuda alguém a fazer isto alguém da sua família para outros ainda isto também é você tinha um ótimo emprego cranguejo ou câncer numa grande instituição numa ótima instituição e há aqui problemas neste emprego pode ser por exemplo novamente um quarto salarial agora a próxima carta está a representá-lo ou a simbolizá-la assim cranguejo ou câncer e temos aqui o nove de paus o nove de paus é aqui uma necessidade de se defender você sente a necessidade de se defender está a adotar uma atitude muito defensiva porque não se sente bem consigo próprio ou consigo mesma pode haver como eu disse problemas de dinheiro mas também problemas emocionais eu vejo aqui o ermita é uma necessidade de estar sozinho ou sozinha também não quer estar com ninguém durante o mês de setembro 2018 depois ou também a necessidade de defender a sua propriedade também pode ser isso e achar que não tem dinheiro suficiente para o fazer agora a próxima carta está na posição de os outros os outros à sua volta ou a forma como as outras pessoas o veem ou o veem temos aqui o mágico que está conectado com o mercúrio aliás o mágico fala-me de a capacidade de manifestar a vida que você quer manifestar uma realidade mas como está na posição dos outros há alguém no seu meio ambiente que eu acho que é um irmão porque mercúrio o mercúrio está conectado o mágico está conectado com mercúrio o mercúrio está conectado com irmãos portanto pode haver aqui um irmão uma irmã no seu meio ambiente que lhe está a transmitir entusiasmo que lhe está a iluminar o caminho que está a ajudá-lo ou a ajudá-la de alguma maneira pode ser um irmão ou uma irmã não necessariamente mas pode ser alguém também que é muito flexível tem uma grande capacidade tem muito grande capacidade de jogo de cintura não sei se me explico e que pode ajudá-lo ou ajudá-la a sair de algum género de problema ok ele ou ela pode falar com as instituições pode também mentir assim um bocadinho mas mentir se o fizer vai ser em seu benefício para o ajudar ou para ajudar eu disse a nível financeiro mas também pode ser a nível emocional a nível psicológico alguém que lhe está a dar entusiasmo alguém que lhe está a mostrar o caminho isto até pode ser um guru pode ser a nível profissional alguém que um coaching alguém que você consulta para lhe dar aqui uma nova um novo caminho como é que eu saio desta situação e você pode contratar esta pessoa para o ajudar ou a ajudar é uma pessoa que realmente lhe abre abre o caminho e lhe mostra novas formas de fazer as coisas usando até a lei da atração esta pessoa está a usar a lei da atração para o ajudar ou para ajudar pode ser um coaching um coach pode ser um irmão ou uma irmã alguém da sua família alguém que o ajuda ou a ajuda alguém que o ilumina ou ilumina dizendo as palavras certas agora isto também pode ser a forma como as outras pessoas o veem ou o veem assim é assim pode ser que alguns estejam a vê-lo ou o vê-la assim como alguém que apesar de não estar a passar um momento muito positivo tem a capacidade de mudar as coisas e tem a capacidade de fazer com que as coisas fiquem mais positivas de melhorar a sua vida você apesar de não se estar a sentir muito bem você é visto de uma maneira muito positiva visto ou vista você é visto como alguém que é capaz de determinar a própria vida de trilhar o seu próprio caminho de trazer ao concreto ao real a vida que você deseja ter é eu acho que há aqui uma desconexão entre a forma como as outras pessoas o veem ou o veem e a forma como você se está a sentir você está-se a sentir muito mal mas as pessoas estão a vê-lo como alguém que é capaz de mudar para a forma de fazer aquilo que quer de manifestar aquilo que quer por outro lado se você está a ajudar alguém na sua vida então você esta carta tem sentido porque você é visto ou é vista como alguém que tem a capacidade de entusiasmar as outras pessoas e de mostrar o caminho e de usar a lei da atração para ajudar as outras pessoas a próxima carta está na posição de medos desejos ou conselho temos aqui o príncipe de paus como medo você tem medo de não ter entusiasmo ter perdido o seu entusiasmo de ter perdido o gosto de viver isto é um medo como conselho eu diria que o conselho seria faça alguma coisa que o entusiasma ou é entusiasmo viaje faça uma viagem que você sempre quis fazer porque isto era uma coisa que talvez fosse muito positivo para si ia-lhe dar ia-lhe dar a capacidade de recuperar a sua alegria e o seu entusiasmo ou fazer alguma coisa que você sempre quis fazer até a nível criativo ou viajar ok viajar era uma coisa que realmente o ia ajudar ou ia ajudar a sentir-se melhor a sentir-se com mais alegria e depois finalmente o resultado final nós temos aqui o seis de pentáculos o seis de pentáculos é uma carta de ajuda portanto eu diria que você ou você vai ajudar alguém que realmente necessita da sua ajuda isto até pode ser a nível financeiro mas não necessariamente pode ser a nível emocional a nível pessoal profissional alguém o vai ajudar ou a vai ajudar a passar este mal a outro a passar este mal momento ou é você que ajuda alguém que precisa da sua ajuda a nível financeiro a nível económico ou apenas de alguém que sei lá ajude no trabalho de casa ou quando digo trabalho de casa é fazer as tarefas de casa limpar lavar a roupa fazer a comida ou alguém que precisa de apoio emocional portanto ou é você que ajuda alguém ou alguém o ajuda assim provavelmente isto vai depender agora lembra-se daqueles lápis que eu lhe mostrei no início muito bem se não escolheu escolha agora azul pálido cor de laranja ou rosa escolha apenas um se escolheu o rosa então quer dizer que esta leitura é relevante para si à volta de 20% se escolheu o azul pálido então quer dizer que esta leitura é válida para si à volta de 40% e finalmente se escolheu o cor de laranja isto quer dizer que esta leitura é válida para si à volta de 80% e pronto caranguejo câncer esta leitura que eu tenho para o mês de setembro de 2018 é uma leitura muito geral se eu quiser uma leitura privada ou serviços de coaching em que eu posso ajudá-lo ou ajudá-la em matérias conectadas com amor trabalho ou dinheiro por favor envia um e-mail um e-mail para duniazado arroba gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo é tudo bye bye